Olá, você que acompanha a Rádio Clube e nossas redes sociais, nós estamos aqui no Macaco Branco, gente. E olha só a situação aqui no local. O local aqui de difícil acesso, olha só, desbarrancou, risco enorme de deslizamentos. Inclusive, nós estávamos gravando agora há pouco aí a entrevista com o Déo, que está aqui também acompanhando a situação. E terra descendo a todo momento. Essa era a estrada que dava acesso ao Macaco Branco. Olha só, tudo desabou, foi improvisado aqui pelas equipes de resgate um caminho para poder resgatar as famílias aqui do Macaco Branco. Essas casas que estão aqui, gente, o risco desse morro aqui descer está grande. Por isso que as famílias estão sendo evacuadas nesse momento. Água muito forte, choveu agora há pouco aqui na região do Macaco Branco. Muita lama. E nós vamos acompanhar aqui os detalhes e atualizar para você que acompanha a programação aqui da Rádio Clube. Olha só, gente, para você ter uma noção como é que está aqui. Grande parte do morro aqui já desbarrancou. E essas residências que estão aqui estão em risco. Pessoal, olha lá, deslizamentos, né? Chegaram aqui perto da casa do seu Lenuir. Seu Lenuir, sem luz nesse momento, né? O pessoal já esteve conversando com vocês. A Defesa Civil já evacuou o local aqui, né? Já, já evacuou. Tu voltou aqui para tratar dos animais, mas também não há condições de ficar aqui, né? O perigo está grande, né? Houve vários deslizamentos já aqui, né? Olha só, nesse momento aí, várias casas aqui em risco, aqui no Macaco Branco. E várias pessoas aqui da comunidade já saíram do local. Seu João Luiz Salvador, morador aqui do Macaco Branco também, seu João. Como é que foi o dia na enchente aí? Ah, foi bem feio. A água desceu com força no morro, né? Desceu com força. Volava pedra e bastante muita barreira, né? Como é que a Defesa Civil veio, já alertou? Grande parte dos moradores saíram, né? Como é que ficou essa questão? É, a maioria saíram, mas acho que vai voltar no normal, porque a chuva está se acabando, né? Está terminando. Acho que a partir da manhã, se eu viajar, já libera para voltar. A família resolveu ficar dele. É, eu fiquei, né? Eu e a mulher fiquei, mas as crianças saíram, né? Porque eu tinha criança em casa também. Bom, gente, olha só. Tem casas em risco aí na encosta aqui, né? O pessoal da Defesa Civil já evacuou com algumas famílias. Estou aqui com o Carlos, que acompanhou toda a situação desde o começo, né, Carlos? Morador aqui do Macaco Branco. Inclusive, entrou em contato com a gente lá na rádio, passando informações. Como é que foi no dia? É, eu fui, isso foi na quarta-feira. Eu cheguei do serviço. A minha esposa chegou do serviço antes de mim, às cinco e pouco da tarde, quase seis horas. Ela passou, já tinha caído uma barreira antes. A prefeitura veio, obstruiu a passagem para o pessoal ter acesso, né? Aí, assim que eu cheguei em casa, por volta das oito horas da noite, caiu a parte mais forte da barreira, né? Aí é onde que eu passei por cima e entrei em contato com vocês para comunicar. Carlos, as famílias aqui, grande parte já foram evacuadas aqui, né? Evacuadas, possivelmente. E, mas algumas pessoas ainda estão no local, né? É, é o pessoal mais antigo que reside aqui, né? Que não quer deixar as casas. Medo até mesmo de, é, dos animais. Tem animais, tem tudo, criação. É complicado essa situação. Pessoal, isso aqui é uma das pontes aqui no Macaco Branco, olha só. A água cobriu a ponte aqui, né? É, e os moradores, é, estão aqui nas residências ainda. A equipe da prefeitura está por aqui, defesa civil. A gente segue acompanhando aqui no local. Pessoal, aqui tem várias casas trancadas. Pessoas que já saíram das suas residências, é, junto com a polícia militar, no dia de ontem, junto com a equipe da prefeitura, defesa civil. E, olha só, e segue aqui pra cima, né? As famílias aí, atingidas, né? Nesta tromba da água que desceu aqui. E, olha só, o pessoal foi evacuado nessa região. Pessoal, olha só, acompanhando aí a equipe da, do GRM, de Joinville. É o pessoal aí que montou a comunicação no local aqui. Grupo de resgate em montanha. E também ajudou aqui, na retirada. Evacuação de parte aqui do Macaco Branco. Olha a situação aqui no local. Deslizamentos. E só a pé. Bom, o pessoal do GRM aqui de Joinville, nesse momento, foi tirar uma antena dali, né? Que foi montada pra comunicação, né? Exatamente. A gente fez a montagem na sexta-feira de uma antena repetidora, pra enviar o sinal pra toda a região. E agora a gente tá desmobilizando a equipe, né? Que as equipes de resgate já retiraram todo mundo que precisava. Então, agora a parte de comunicação, basicamente, por rádio, fica com a equipe de bombeiro militar. Mas, durante toda a operação, a gente conseguiu, com êxito, atender a população aqui de São João Batista. Essas residências aqui, grande parte, foi evacuada, né? Exatamente. A maioria do pessoal aqui foi evacuado. Acredito que praticamente todo mundo, né? Que tava na área de risco. A equipe de Gerar, de Jaraguá do Sul, fez isso até ontem à noite. E, no dia de hoje, aí já estão nas suas casas, né? O pessoal que é do resgate e as pessoas que estavam aqui também estão em área segura. Pessoal, essa é a estrada aqui do Macaco Branco, ó. Só a pé desse ponto. Equipe da Prefeitura com o maquinário, né? Tá chegando aqui pra poder abrir a situação, pelo menos pra tentar prestar apoio às famílias que estão lá em cima. Há risco de novos deslizamentos? Tô aqui com o prefeito em exercício, Déio. Ô, Déio, situação complicada aí. É complicado. Eu pensei que o problema era mais em cima. Nem chegamos, nem comecemos com o Macaco Branco. Já temos com esse problemão aqui que não passa ninguém. Mas o nosso pessoal da Prefeitura, eu acho, tá chegando aí nesse momento. Vamos ter que abrir, né? Desfrancar isso aqui. Viu o bombeiro também aqui embaixo agora, 50 metros. Então, temos com o pessoal aqui pra tentar fazer alguma coisa aqui no Macaco Branco. Ô, Déio, a situação aí é complicada pra algumas moradias. É por isso que o pessoal tá sendo evacuado de alguns locais aqui. Porque, olha só, risco de deslizamento em costa molhada e já desbarrancou grande parte aí do morro, né? Sim, sim. Muitos lugares já desceram, né? Então, o perigo aqui é grande. Tu vê um morro desse com casa aqui embaixo. É um problema sério aqui. Muito sério o nosso problema aqui no Macaco Branco. Vamos ter serviço pra muito tempo. É eu, a gente que tá lá no gabinete, né? Eu que trabalhei aqui no distrito, né? Cuidei muito dessa estrada aqui. Fizemos muitos trabalhos aqui, né? Então, a gente fica triste, né? Sente no coração a dor desse povo que estão sentindo aqui no momento. Até de ter que deixar suas casas. Então, é um momento muito triste pras pessoas e pra nós da prefeitura. Eu, o Pedroca, a pessoa que administra a nossa prefeitura. Todo o pessoal que tá lá, nesse momento eu sei que todo mundo está triste com o problema que tá acontecendo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí